Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre, Rita, Eduardo. Pessoal, hoje a gente está, como sempre, em busca de casas abandonadas. Aí, já achei uma ali, bem pequenininha, mas o foco do vídeo de hoje não é ela. É uma outra casa que eu vou estar mostrando para vocês depois. E, gente, olha que plantação de caqui bacana, olha o tamanho. Rita, conta para o pessoal, como que começou o seu dia hoje? Meu dia começou terrivelmente mal, né? Tomamos um tombaço, machuquei aqui do lado, machuquei a perna aqui. Ele também se machucou, devido a nós saindo de casa, o cachorro entrou na frente da moto, né? Para correr atrás do carro e derrubou a gente. Fala mais alto. E derrubou a gente, entendeu? Aí, se ela for lá na mochila, eu queria mostrar para o pessoal, quero mostrar para o pessoal o que aconteceu com o meu aparelho. É, pega aí, pega que eu vou virar a câmera. Pessoal, enquanto ele vai pegando, vocês já vão se inscrevendo no canal, já vai deixando o like. Pena que não filmamos, né, Rita? É, não tem a GoPro, né? Eu tomo, aí, ó. Vai ficar nas minhas costas mesmo? É, machuquei meu cotovelo, machuquei, ó, torci o meu pé que já estava torcido. Peguei, peguei, peguei. Pegou? Peguei. Vou virar a câmera então, pessoal. É, vou deixar o link do Eduardo, vou deixar o link do Ita, tudo aqui abaixo na descrição, tá, gente? Dá uma olhadinha, é, sempre na descrição, que sempre eu deixo os links. Vou deixar o link do canal A Hora do Rango também, que é com a minha esposa, que está muito legal. Aqui, pessoal. Coitado do cara, ó. Deixa eu segurar para ver se vai... Vê se consegue mostrar legal para eles. Ah, eu acho que vai mostrar, por causa que está com brilho. Deixa eu virar para cá. Aqui, pessoal, rachou aqui, ó. Aqui. Aqui em cima, ó. É, meu amigo. Você está enrolado, hein? Estou, estou enrolado. Aí, pessoal, se ficar, se acontecer de ficar sem vídeo, aí vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque isso aqui é a única ferramenta que eu tenho de trabalho aí, beleza? Mas, papai do céu, vai te abençoar. Vai abençoar. Gente, é, vou aproveitar aqui a oportunidade. É, eu nunca peço nada, né? Eu peço sempre o like, sou pidão mesmo. Mas, se alguém, né, por acaso, tiver um aparelho em casa que não estiver usando e quiser doar para o meu amigo Ita aqui, tem também minha caixa postal aqui embaixo. Tá? É só estar enviando que ele vai ficar muito agradecido, né, Ita? Ah, com certeza. Mas, se eu puder gravar com esse aqui hoje, para vocês não ficarem sem vídeo, eu vou tentar gravar com ele assim mesmo. É, por enquanto, é o que eu te falei. Mas, aí, mais um tombo já era. Já era. Gente, olha o caquizal. Agora, eu vou mostrar aquela pequena casinha ali para vocês. E, se vocês quiserem me esperar, é uma casinha de pau a pique, gente. Muito bacaninha, olha. Raridade, né? Vamos mostrar ali. Com licença. Olha só, pessoal. É de pau a pique. Pau a pique. São... Ela é feita assim. É... Coloca o bambu em pé. Outros deitados assim. E vai chapando massa. É um barulho aqui dentro. Olha só, gente. Aqui dá para ter uma noção. Bem legal de como que é feito. Cuidado que está caindo aqui. Olha só. Bem detonada. Está bem perigosa que as paredes estão caindo. Vamos ver a vista da janela. Olha lá. Lá está o... Homem-morcego. Olha lá. Dá um sorriso aí. Eduardo. Cadê o Eduardo? Ah, está ali. Já estou indo. Gente, a gente está... Indo. Se achar, vocês vão ver. Até pela capa, né? Do... Do vídeo. Vocês vão ver. Né? Já vão ter visto. Então... Essa aqui é a outra vista da janela. Gente. Me sigam também no Facebook. O link está aqui abaixo. Na descrição também. Tem o meu Instagram. Que é arroba. Explorando o desconhecido. Lá eu posto várias fotos, né? Algumas fotos até. Que eu não mostrei no vídeo. Bom, pessoal. Agora, para o vídeo não ficar tão grande. Vamos embora para a aventura, gente. Vou levar vocês agora de carona comigo. Um pouquinho para vocês ver essa linda natureza, né? Olha só, gente. A plantação de caqui. Que benção, né? Então, vamos embora na minha garupa um pouco agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Se inscreva no canal. 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 Pessoal, a gente veio de lá. A gente tá em Mariana, né Eduardo? No município de Mariana. Então tá beleza. Gente, o Eduardo, no vídeo dele, que ele vai gravar hoje, aí vocês dão uma conferida lá. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo aqui, se ele já vai ter postado ou não, né? Mas se postou, vocês já vão lá no canal dele, dá uma olhada que ele vai mostrar a estação do trem antiga, né? Vai mostrar aqui, né? Vai mostrar aqui melhor, isso aqui é aonde que o trem abastecia, né? A caldeira, né? Com água. E agora a gente vai pra lá. Ele vai mostrar algumas coisas aqui também. Então tá bem legal. Né, doutor Ita? É isso aí. E o Ita vai comigo, né? Na exploração nas casas, né? E o Eduardo... Hoje é sábado, né? Ah, é o dia de tomar banho. Ita, vai lá, toma um banhozinho lá. Vai lá. Tidões, né, Tone? Vou dar uma volta aqui, ó. Vai cair lá dentro, Ita. Aí tem um negócio ali, solta ali. E aí, pessoal! Dá um tibum! Não, faz isso não, faz isso não. Faz isso não, é meio perturbado. Né, Eduardo? Eduardo só ri, ó. Ele é bem louquinho. Vem. Então é isso aí, pessoal. Olha lá. Já se molhou. Pessoal, eu tô todo dolorido do tombo da moto. Tô quebrado, ó. É. Bom, pessoal. Vocês ficam agora com o canal do Eduardo. A gente vai filmar, mostrar ali. Acho que ali tem uma cachoeira, alguma coisa. Aí vocês assistem lá. Tá bom? Pessoal, olha só que paisagem linda. Né? A gente tá vindo de lá. E... Gal, o meu braço nascer. E vai pra lá. Agora, pessoal. Olha que interessante. O Eduardo falou que quer ir lá. Então a gente... Se a gente for, vocês vão ver no canal dele. Olha o tamanho daquela cachoeira, gente. Não sei se vai dar pra escutar o barulho daqui. Muito linda, né? Muito top, né, Eduardo? Sensacional, cara. O vai querer ir lá? Tô. Tô deslumbrado. Tô doido pra ir lá logo. Chegar lá. Trilhas de camping. E o sobrenatural. Isso aí. Uhul. Rebentado sobrenatural. Tô todo quebrado. Eita, lasqueira. Gente, olha que lugar lindo. Aqui é Mariana, tá? Aqui, quem quiser vir passear, é só vir aqui. Vamos, galera. Olha só, tem que descer a pé. Chega do Tompo de hoje, né? Tá com medo, Ito? Depois do Tompo de hoje cedo, cafezinho da manhã. É. Agora vai ter o almoço. Gente, olha que rua mais horrível. Ô, senhor. Vamos embora, então. Pessoal, olha que maravilha. Já estamos chegando perto dela lá agora. Pessoal, cheguei aqui. O Ito e o Eduardo estão vindo por aí. Agora, gente, essa aqui é a cascata. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou estar indo lá embaixo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E vou deixar o restante pra vocês verem no canal do Eduardo. Aqui, ó. Cascata Conde Deu. É o nome dessa cascata aqui. Que lugar bacana, gente. Olha. No vídeo não parece ser tão grande, mas é gigantesca. Tá vindo uma neblina aqui. Que tá vindo de lá. Muito lindo. Pessoal. Olha. Que coisa abençoada. Olha a neblina. Que lugar lindo. Tá liso. Tá bem liso por causa da neblina. Vem. Vem. Tá liso aqui, hein. Tá liso? Tá liso. Só não pode ter vídeo cacetada, né, gente. Tá liso. 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 Bom, vou deixar o link do Eduardo E vocês assistam lá Tá bom, pessoal? Pessoal, que lindo, hein? Vai ter mais no canal do Eduardo Tá, ele tá fazendo completo Mostrou a trilha Mostrou o caminho, né? A dificuldade Então, assiste o canal dele Que vai valer a pena, gente Como eu disse com ele agora há pouco Papai do céu, tá de parabéns Porque, ó É lindo demais Demais, 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 demais Bom, pessoal Depois de andar muito, né? De participar do vídeo do Eduardo ali Gente, assistam o vídeo dele Cara, tá muito maneiro Que cachoeira linda Vocês viram um pouquinho Dei um deleitezinho pra vocês Um aperitivozinho Mas o vídeo dele completo Tá muito bom Gente, vocês vão ver os carros aqui, ó É porque o pessoal deixa aqui Pra subir Ah, dá até pra ver a cachoeira lá, ó Olha lá A ponta do meu dedo aqui, tá vendo? Agora a gente vai finalmente gravar Essa casa aqui, ó Então, bora pra exploração, pessoal Ah, e se inscrever no canal do Ita também Tá? Ele vai gravar também É porque como a gente foi na cachoeira Eu tô falando do canal do Eduardo Pra vocês poderem ver o vídeo lá, né? Mas vai também no canal do Ita Que senão fica até chato, né? Mas é pra eles poderem ver direito a cachoeira Então, bora lá, pessoal Bom, pessoal Essa é a casa Eu vou dar uma olhada Que tem um trilho aqui primeiro Antes de entrar Tem alguém aí? Dá licença Pessoal A gente vai aqui atrás ver Se Tem alguma coisa pra cá Tá? Ali a casa, ó Porque geralmente Quando tem casa assim Costuma ter mais alguma Construção em volta, né? Mas pelo jeito aqui É só ela mesmo, ó Eu soprei aqui Que tinha um grilo Em cima da Do celular A cachoeira lá O fundo, ó Gente Que, ó Deus é maravilhoso, gente Eu tô Encantado com aquela natureza Ali tá os Rapazes Ali o Eta fazendo O vídeo dele É isso aí O Alexandre vai tá falando Lá no canal dele Pra você escorrer lá E dar aquela Galera, não sei como é que vai ficar a imagem Tá, que nem eu já falei Fiz um problema Que eu fiz o meu aparelho Mas eu peço a Deus Que isso aqui De certo Eu não Saia na Bom pra vocês Dá licença Dá licença Só Tem uma lona aqui Tá vendo? Aham O chão tá bem Não vou puxar não, galera Porque o celular tá Tá explicando o Eta ali O canal dele Fala mais alto Tá explicando o Eta E o pessoal do canal dele ali Que Às vezes Quando vocês chegam Pra explorar uma casa assim Vocês vão por um lado Eu às vezes Tô Às vezes vocês vão pegar Filmar a casa Eu já tô dentro da casa Por quê? Pra Às vezes vocês entram por um lado Se tiver alguém Pode sair por outro lado Pegar a gente De surpresa aí, né? Verdade Então Eu vou fazer a prevenção Vocês tão indo por um lado Eu já vou pelo outro Pra não ter nenhuma surpresa desagradável É isso aí, meu amigo Tu é o cara Pessoal Vamos ver a vista da janela Só mato Vamos ver dessa janela aqui Deve ter uma cachoeira Deve ser até a mesma Que vem lá de cima Por isso que tem esse Barulho aqui Não vi não Caraca, olha o tamanho Bem grande Um pedaço Ficou agarrado aqui No plástico Show É, tem bastante Coisa no chão Aqui tem um Rapaz Rapaz Não tem, não tem não Se tivesse eu ia te filmar Vi Acabei de gravar aí dentro Olha a outra casa de cupim ali Não conta pra ele não Pessoal Eu sei que serre gosta Não é maldade não Mas é porque É tudo pelo vídeo Igual aqui no vídeo Igual aqui no vídeo que você fez E é Que doideira Que seria essa sacola pendurada Uma casa bem sinistra Olha a caixa d'água quebrada Não Pessoal Aqui tem um fogãozinho A lenha Que não pode faltar Aqui tem um oriço morto Tá vendo os espinhos dele Só ficou os espinhos É o oriço Tá morto Tá morto Não Não Ele tá deitado ali Meu Deus Você viu né Eduardo Ele tá morto Não parou pra descansar Ele tá descansando ali O meu Deus O pessoal gosta O Ito Gente O Ito é assim mesmo Vocês não Não esquenta não Lá tem um Cupim Z Deixa eu olhar aqui fora Olha só pessoal Ali tem um Tanque de lavar roupa E aqui a parte De trás da casa Muito bacana né gente Bom pessoal Peço pra vocês Deixar o like Se inscrever no canal Se possível Compartilhar Nas suas redes sociais Facebook Instagram Tem uma folha Tem uma folha em cima Do seu boné Tem Tem Rapaz Rapaz Um orista amor Esse é o Verdade Sobrenatural Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau